Depois de 72 horas, mais de 72 horas de chuva, sem parar, um aguaceiro louco, quase 200 milímetros de chuva, o sol resolveu dar o ar da graça dele. E será que as minhas plantas resistiram a tanto aguaceiro? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que sobrou das minhas plantas. Eu sou a Val, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e vamos conferir o que sobrou das minhas plantas agora, já! Então é isso, gente! Vamos olhar, olha só! Estão bem molhadas, bem molhadas, a terra está bem molhada, mas não está encharcada. Sabe por quê? Porque uns dias antes eu fiz replante e eu troquei o substrato de quase todos os vasos. E esse substrato está bem drenável. E esse é o segredo para as plantas pegarem bastante chuva e não acontecer nada. Mas eu não sei ainda se não aconteceu nada, apesar de não estar encharcado, está bem molhado, mas não está encharcado, não está empoçado a água. Mas é a primeira vez que, depois que eu comecei a cultivar as plantas, que pegam tanta chuva assim. Já pegou o inverno, né, que a gente teve de hada. Elas sobreviveram porque eu levei para dentro de casa, nos dias mais frios, mas chuvarada assim nunca tinham tomado tantos dias de chuva, né? Mas, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu estudei um pouquinho, como eu disse para vocês já no primeiro vídeo, eu não tenho muita experiência, estou aprendendo. Mas o segredo é um substrato bem drenável. E o que é um substrato bem drenável? É aquele que entra a água e a água sai. Não fica a água parada no vaso. Olha quem está ali, ó. Meu fiel escudeiro, Fidel. Fidel está aqui acompanhando passo a passo, né, Fidel? Então é isso, gente. Aparentemente, elas estão bem. Apesar de estar bem molhado. Mas eu acho que vão sobreviver. Mas eu vou acompanhar e vou falar para vocês. Eu espero que não dê fungo, né, porque dizem que muita chuva dá fungo. Mas eu espero que não dê. E se eu ver qualquer coisa diferente, eu vou comprar o fungicida, né, para passar. Eu não passei. Não tem fungicida em nenhuma das plantas, né? Mas se eu ver que aparece alguma coisa de estranho, aí eu vou comprar e vou tratar delas também, né? Estão todos com um substrato novo. Essa daqui, inclusive, ela está aqui para enraizar. Nem era para tomar chuva, mas não tinha onde colocar. Inclusive, por que eu não me preocupei muito? Porque eu não tenho onde colocar as plantas em local coberto. Aqui, ó, é um pouco coberto, né? É um pouco. Mesmo assim, a chuva foi muito forte, chuva de vento. Então, não tinha como não pegar chuva. Mas eu não me preocupei tanto, porque foi um teste. Porque nós estamos entrando em uma época de muita chuva, né? Então, é chuva que vai até março, essa chuvarada toda. Então, elas vão ter que resistir. Olha as outras aí também, ó. Todas elas tomaram chuva. Todas, todas. Aparentemente, estão bem. Aqui a minha 11 horas. Essa mudinha, gente, de 11 horas, ela não evolui. Eram duas mudinhas. Essa e uma outra, que estava plantada numa latinha. A outra eu coloquei lá no canteiro e está enorme. Essa daqui não evolui. Acho que eu vou ter que jogar lá no canteiro também para ver se evolui. As mudinhas também tomaram chuva. Todo mundo aqui tomou chuva à vontade. Eu já estava enlouquecendo, porque eu falei, vai morrer tudo. Todo mundo tomou chuva à vontade. As orquídeas, roseira. Gente, vocês vão escutar barulho de carro ou de moto, porque minha casa fica de frente para a rua, ó. Então, não tem jeito. Ó, todo mundo, exceto a Jade. A Jade, eu não tinha trocado o substrato dela. Então, não sei como é que vai ficar, né? Essas aqui amam chuva, né? Amam água, amam chuva. Então, elas estão bem bonitas. E elas também estão com o substrato antigo. Então, eu espero que não esteja enxercado, né? Eu acho que não está, não. Deixa eu ver. Não, não está, não. Ora para a Nobis, também tomou chuva à vontade. Mas essa gosta, né? Essas aqui também tomaram bastante chuva. Ó, todo mundo inteiro. Essa peludinha aqui foi ela e essa daqui, ó. E essa daqui que eu consegui colocar, esconder elas um pouquinho embaixo do meu tanque. Então, elas não tomaram tanta chuva assim, mas tomaram. Então, pode ver que está todo mundo molhado. Ó, essa daqui é a mudinha que eu tinha comprado nova, né? Acho que tinha uns 15 dias só. Tomou também chuva. E essa daqui eu tinha feito replante uns dias antes da chuvarada começar. Então, tomou toda a chuva também. Ela é meu xodózinho. E aqui a minha pia com os lambari roxo. Essa mudinha que eu tirei do Francesco Baldi. Coloquei aqui no vazinho. Essa mudinha que eu não sei qual que é. Mais um pouco de dinheirinho em penca ali. E aqui é uma estaquia que eu estou tentando fazer daquela planta primavera. Mas não está indo muito para frente, não. Então, é isso, gente. Vou fazer o acompanhamento. Ver como é que elas sobrevivem agora após chuva. Só que nos próximos dias já tem previsão de mais chuva ainda. Mas aí eu vou atualizando vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Mostrei para vocês aí como ficaram as minhas plantas depois da chuva. E tomara que elas sobrevivam. Que não dê nenhum tipo de fungo nem nada. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Já se inscreve. E eu vou colocando mais vídeos para vocês. E atualizando aí como que vai ficar as minhas plantinhas, tá bom? E depois eu vou gravar um vídeo mostrando como que eu fiz esse substrato. E ficou bem drenável, né? Como vocês viram, eu consegui fazer um substrato que a água entra e a água sai. E isso ajuda muito as plantinhas que vão ficar no tempo que vão tomar chuva, tá? Então, um abraço. Até a próxima. Tchau!